Olá pessoal, eu sou Priscila Mendes e tenho uma super novidade pra você. No mês de julho o programa Algo Mais volta com um novo formato ao vivo. Música, curiosidade, os lugares mais frequentados. Você vai ficar por dentro de tudo. Então não esqueça, em julho você tem um encontro marcado comigo aqui na TVV, o canal que é 10. Música, curiosidade.